Bom, nós estamos aqui na UAE do bairro Planalto e aqui não tem nada combinado não, porque eu vim fazer uma matéria para ouvir o povo, para saber se está tudo certo. Aliás, deixa eu perguntar para o senhor aqui. O senhor já foi atendido? Bom dia. Estou de acompanhante com a minha esposa, ela já passou na triagem, está aguardando atendimento. Ok. E está aqui o pessoal fazendo o acompanhamento nessa UAE aqui do bairro Planalto. Então, todo mundo passando pela triagem, enfim, e algumas denúncias com relação até à falta de equipamentos necessários, materiais necessários também, aqui para o pessoal ser atendido. Para surpresa nossa, olha só, é importante a gente fazer o registro. Não tem nada combinado. Aqui comigo, vereadores Luiz Cláudio Galassi e também o Davi Tomás, que estavam fazendo uma visita na UAE. Inclusive, o senhor estava lá na farmácia agora. Fazendo o que lá na farmácia, vereador? Não, estou vendo se chegou o remédio, porque o vereador, líder do prefeito, que chegou três carretas de remédio, eu vim cá conferir. Infelizmente, deve ter chegado lá para eles, mas aqui para o povo, continua sem remédio e o povo, tudo que chega com a receita aqui, indo embora com a mão vazia, sem o seu remédio. Bom, o que o líder do prefeito falou lá, o Silésio Miranda? Mostrou na televisão três carretas de remédio que haviam chegado. Então, como eu sou presidente da Comissão de Saúde agora, eu vim conferir se o remédio chegou para a população. Infelizmente, o remédio não chegou aqui ainda. Eu quero saber quanto tempo demora esse remédio sair lá do Russo, ali de frente à rodoviária, onde é o depósito, até chegar na UAE. Porque se chegou semana passada, não é possível que nós não damos conta de trazer o remédio do Russo até aqui no Planalto. Hoje é quinta-feira, gente. Se é o semana passada, não sei se tem pedagem, não é tão longe se não o Russo aqui do Planalto. Muito perto, né? E remédios básicos que não tem como remédio para diabetes, seringas até hoje. Tem seis meses que não tem seringa para pessoa que é diabética e tem gente que usa cinco seringas por dia. Então, será que nós vamos deixar essas pessoas morrerem? Porque a pessoa que não tem condição financeira não está tomando insulina. Insulina é um remédio que tem que tomar todos os dias, de três em três horas, de cinco em cinco horas, dependendo da receita do médico. Agora, para você ver, aí é chumbo grosso, aí é linha dura, e aí o pau come mesmo. Uma carreta, duas, três carretas de remédio para fazer o fornecimento, a manutenção, para repor a questão do remédio, até agora nada. Luiz Cláudio, o senhor está acompanhando também. Inclusive, o senhor é presidente de uma comissão muito importante. Como é que o senhor está vendo essa situação aqui? É, foi uma iniciativa do próprio vereador Davi Tomaz, eu tenho cumprimentado ele sempre, elogiado bastante pela iniciativa. Nós acabamos de instaurar, semana passada, uma comissão para investigar a saúde. Exatamente isso, para onde que foram os mais de 520 milhões ano para a saúde, sendo que nas gestões anteriores era apenas 300 milhões de reais. Nossa, essa aí foi demais também, antes era 320, agora 520, aí aumentou muito, hein? É, Potim, falta remédio, falta material hospitalar, os médicos com salário historicamente atrasados em 15 dias, quer dizer, um caos na saúde. A empresa que administra o nosso hospital municipal, já com uma dívida gerada pelo governo atual do Jumar Machado, de mais de 28 milhões de reais e os 520 milhões para cobrir toda essa despesa, prefeito. Para onde foi esse dinheiro?